E aí galera, todo especial do YouTube, aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos estar resolvendo aí duas questões. Eu agradeço a Deus pelo sucesso do nosso canal, dos nossos vídeos, a cada um de vocês fazem parte desse projeto. Essa primeira aí caiu no concurso do Mato Grosso, do IDIB. A sinala é alternativa que indica corretamente o valor do ponto de interrogação na sequência lógica. Então nós vamos estar agora disponibilizando aqui para vocês. Eu já anotei aqui algumas letras do alfabeto, a sequência das letras do nosso alfabeto. Vamos marcar aqui na sequência as letras que estão em destaque ali na sequência de cima. Então é o D, depois do D vem o H, depois do H vem o M. Então perceba que do primeiro termo da sequência para o segundo, nós tivemos duas letras entre elas. Entre o terceiro e o quarto termo, nós temos três letras. Entre o segundo e o terceiro, três letras. Entre o segundo termo e o terceiro, na verdade. E entre o terceiro e o quarto, nós temos quatro letras. E assim vai, tá? Então se eu seguir esse padrão aqui... Gente, eu esqueci de dizer... Anota aí... Você que nos dizer os códigos aqui, você vai ganhar um cursinho aí de graça. Nós estamos fazendo isso em todo o vídeo, tá? Anota o código aí. São quatro códigos que você tem que mandar para a gente. O primeiro que mandar esses quatro códigos aí vai ganhar um cursinho. O primeiro código é a letra A, tá? Então seguindo essa lógica aqui, o próximo termo aqui nós vamos ter que contar cinco, certo? Cinco letras, né? Para poder pegar a próxima letra aqui e colocar na sequência. Então o padrão é esse, certo? Da primeira para o segundo termo, vai ter duas letras no meio. Do segundo para o terceiro, três. Do terceiro para o quarto, quatro. Do quarto para o quinto, cinco letras. Então a próxima sequência só pode ser o S. E o segundo código é o próprio letra S, tá? Vamos ver hoje aí quem vai ganhar este cursinho aí, tá? Todos que mandar o código vão dar um presente aí. Nem que for uma parte do cursinho, tá? É pequeno aí. A não ser os que já ganharam, né? Os que já não ganharam já tá bom, né? Senão a gente acaba dando pra todo mundo. Vamos resolver o próximo aí. Um peixe pesa sete quilos a mais que a metade do seu peso. Quanto exatamente ele pesa? Uma questão aí é mais uma peninha, né? Inclusive caiu uma questão desse tipo num concurso também, né? É mais ou menos o que nós estamos colocando aqui nessa questão. Em raciocínio lógico, né? Então veja bem, gente. Vamos chamar de M. Eu cortei aqui na horizontal o peixe, tá? Esse M a gente tá chamando o peso dessa parte de cima dele que é metade. A gente dividiu ele na metade horizontalmente. Então se ele pesa, o peso dele é metade. Que a gente tá chamando M de metade do peso dele. Mais sete quilos. Então quem é o peso total dele? É metade mais sete quilos. Mas esse sete é o quê? O valor do peso da outra metade dele. Repara só. Um peixe pesa sete quilos a mais que a metade do seu peso. A metade do seu peso nós colocamos aqui. E ele pesa sete quilos a mais do que a metade. Então o outro sete também representa a metade. Então o peso desse peixe aí só pode ser o quê? O dobro de M. Somando M mais M. E o dobro de M, como M é igual a sete, aqui M é igual a sete, então vai ser o dobro de sete que é quatorze. Gente, o próximo código é a letra O. Letra O aí, o código. Gente, nós temos um grupo aí, um grupo no Facebook e uma página no Facebook. Procure nossa página lá no Facebook chamada Matemática Boa. Pede pra ser nosso seguidor. Eu vou ter todo o prazer de estar colocando vocês. Gente, deixa eu fazer aqui um pouco de propaganda aqui do nosso cursinho. O próximo, a próxima letra aí, eu vou dizer daqui a pouco. Eu vou dizer aqui, você que está querendo passar em concurso público, nós preparamos um cursinho. Muita gente estava pedindo pra gente, nós estamos preparando em fase de desenvolvimento. E toda semana nós estamos entregando um material em PDF, vídeos. E nós estamos colocando bastante questões. Eu sempre estive na luta de passar no concurso público, nunca tinha conseguido passar. Depois de duas tentativas fracassadas, afinal eu passei e consegui passar em primeiro lugar na cidade que eu concorri. E eu posso te ajudar. O que eu fiz pra passar nesse concurso público? Eu resolvi muitas questões. E eu quero ajudar agora você também a realizar o seu sonho de passar em concurso público. Então envia aí pra nós o último código e a letra E. O DDD é 829-8122, 8122 é o nome do telefone, 981-22-1433. Então envia pra nós aí, o primeiro que enviar os quatro códigos que nós fizemos durante o vídeo, vai estar ganhando aí o cursinho. Os outros que enviar depois do primeiro, nós vamos estar dando um presente aí pra não ficar na mão. Então gente, o preço desse cursinho, pra quem não ganhar o cursinho, só o primeiro vai ganhar, pros outros que quiserem fazer o cursinho, é 20 reais. Apenas 20 reais por quê? Porque nós estamos no processo de desenvolvimento, nós estamos no início. Esse curso não vai ficar, eu te garanto que não vai ficar esse preço. Até porque existem muitos colegas nossos que trabalham nessa área, o ganha-pão deles, a vida deles se dedicaram pra fazer isso. Então não é justo a gente colocar um preço tão pequeno. Então o que acontece? Entre em contato conosco e nós vamos estar te ajudando a passar no concurso público por apenas 20 reais. É uma bagatela aí, certo? Nós vamos deixar uma mensagem do reino de Deus. Uma mensagem do reino de Deus. Porque somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, você que está ouvindo aí, está assistindo esse vídeo, você saiba que você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você foi criado em Cristo. Cristo, quando Deus estava criando lá o mundo, a terra, Cristo estava junto ali com Deus. Então você foi criado em Cristo, depois que você aceitou Jesus como salvador na sua vida, depois que você creu no seu coração em relação à existência de Deus, você foi feito nova criatura em Cristo para as boas obras, a qual Deus preparou para que nelas andássemos. Então, Deus espera de mim e de você que nós apresentemos nesta terra boas obras, obras de justiça, obras que glorificam o nome do nosso Deus. Você foi chamado para fazer boas obras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.